Olá, nessa aula nós vamos aprender a modelar o Bomb do Final Fantasy e vamos procurar aqui uma referência para esse modelo. Nós temos uma imagem aqui, pesquisando o Google Imagines, você pode observar esse tipo de referência que nós vamos utilizar, só para ter uma ideia da frente, por exemplo, a frontal, o topo, só para ter uma ideia de como é o Bomb. Agora, com o ZBrush aberto, nós vamos começar a modelar o nosso Bomb do Final Fantasy. Nós vamos precisar de uma esfera, vamos aqui no Lightbox, na guia Tool, vamos pegar a Polisphere, da dois cliques, fecho o Lightbox, clico, seguro e arrasto para desenhar a minha esfera aqui. Depois que eu desenhei a minha esfera, clico no botão de edição, para começar a edição. Deixa eu ir aqui no Geometry, clicar em Geometry, vou para Dynamesh e vou ativar o Dynamesh. Clico em Yes, pronto. Estou pronto para fazer a edição e depois recalcular essa topologia, para que possa sempre ter mais polígono para poder estender a nossa malha e modelar o nosso personagem. Ativei aqui o Mirror, a simetria, apertando a tecla X, vou manter a resolução. O pincel Brush, eu vou dar uma ajustada no Draw dele, no tamanho dele, clicar com Alt para poder marcar aqui a boca do personagem. Opa, clicando com Alt para afundar e marcar a boca do personagem. Pronto. Alt. Isso. Aqui a gente define mais ou menos onde a gente vai ter a boca do personagem. Eu posso ligar aqui o piso e ativar os dois campos de visão com o Y e o Z ativado. Eu posso verificar se eu estou de lado ou de frente da esfera. Se caso você se perder, você tem como se localizar conforme a aula anterior que eu mostrei para você. Vou dar mais uma definida aqui, puxar um pouquinho a boca mais para dentro. Depois a gente vai aumentando a resolução, não tem preocupação. Começa com a resolução baixa, depois a gente vai ampliando a resolução. Marquei a boca, vou aqui marcar os olhos. Pronto. Meio que defini os olhos aqui, eu quero nessa posição. Ok. É mais ou menos isso que eu quero. Vou mudar o pincel. Aliás, eu vou aqui, vou trabalhar ainda com o meu Standard. Com o Alt apertado, eu vou dar uma pressionada aqui já para dar uma marcada mais profunda na boca, já definindo um pouco a parte que vai ser mais funda. Agora sim, eu vou pegar o pincel Move, aumentar um pouquinho o ângulo dele, e vou aqui dando uma afundada, uma aprofundada na boca, na parte que eu quero que fique mais para dentro. Vou ajustando o ângulo que eu quero, procurando a profundidade da boca. Não tem segredo, tá? É facinho. Vai com calma, ajustando. Ok. Acho que está ficando legal. Esse é um trabalho realmente de paciência, tá? Carinho. Vai modelando com calma. Olha, peguei o pincel Standard para dar um pouquinho mais de volume aqui na sobrancelha dele. Olha, uma pequena marcada aqui. Marca um pouquinho mais os olhos também, dando mais uma aprofundadinha. É simples. Depois a gente vai aumentando o nível de resolução e dando mais qualidade ao personagem, tá? Comece assim mesmo. Conforme nós fizemos o modelo anterior. Lembrando que com o Dynamesh ligado, eu posso recalcular a topologia toda do meu personagem. Bom, agora eu vou pegar o Snake Hook, que é um pincel para poder fazer aquelas barbatanas interessantes. E vou puxar, vou usar ele para puxar o braço do meu personagem. Ajustei o tamanho do pincel. Dei uma pequena puxada. Recalculei. Opa, peraí. Cadê? Ah, deixa eu ligar aqui o Dynamesh. Pronto. Puxei um pouquinho. Um pouquinho. Vou dar uma subida nesse braço aqui. Vou pegar o Inflat. Um novo pincel para dar uma estufadinha aqui, para ficar mais fácil de trabalhar. Pronto, meio que defini aqui o braço. Agora eu vou definir um pouco a mão. Pronto, daqui eu posso tirar a mão do personagem. Vou usar o pincel Move para dar uma achatadinha. Ok. Você vai mudando o ângulo para dar uma olhada melhor. Ajusta o tamanho do pincel. Para conseguir um resultado mais expressivo. Deixa eu botar um pouquinho o cotovelo para trás. Aí. Tá. Vou trocar o pincel pegando em flash, para dar mais uma engraçadinha aqui. E vai sempre alternando entre os pincéis. E buscando o resultado que você quer mais próximo do final da qualidade do seu modelo. Lembrando que nós estamos nos primeiros passos. Estamos apenas tentando imaginar aqui como que vai ser o resultado do nosso personagem. Ó, eu usei o Snake Hook para dar uma puxada aqui no chifrinho dele. Como se fosse uma pelagem dele. Como que fosse uma pelagem dele. Como que fosse umas escamas. Pronto. Vou tirar mais uma aqui do meio. Com o Snake. Deixa eu diminuir um pouquinho o Draw dele, para não pegar do lado. Meio que dei uma acertada nele. Dependendo do ângulo, eu consigo puxar mais ou menos para onde eu quero. Vou continuar puxando agora. Vou continuar puxando agora. Agora com o Inflat, eu vou dar mais uma encorpada neles. Nossos modelos vão ficar mais complexos conforme a gente for avançando no curso. Então, nós desenvolvermos um corpo no personagem inteiro. O personagem feminino, o personagem masculino também. Então, esses exercícios vão ajudando você a melhorar a habilidade com o pincel. E até mesmo a sua criatividade. Sentindo como que você pode obter um resultado trocando de ferramenta. Ok, já meio que definimos o nosso Bomb. Acho que está ficando legal. Estou usando o pincel Move para ajustar, posicionar alguma expressão do personagem. Nada definido ainda. Conforme a gente for avançando, a gente vai alterando. Mexendo aqui, mexendo ali. Até obter o resultado que você quer. É realmente um trabalho de paciência. Depois a gente aumenta a resolução do personagem. Ganha um pouco mais de polígono. E vai definindo mais ele conforme a gente vai avançando no modelo. E vai definindo mais ele conforme a gente vai avançando no modelo. E vai definindo mais ele conforme a gente vai avançando no modelo. E vai definindo mais ele conforme a gente vai avançando no modelo. E vai definindo mais ele conforme a gente vai avançando no modelo. E vai definindo mais ele conforme a gente vai avançando no modelo. E vai definindo mais ele conforme a gente vai avançando no modelo. E vai definindo mais ele conforme a gente vai avançando no modelo. E vai definindo mais ele conforme a gente vai avançando no modelo. E vai definindo mais ele conforme a gente vai avançando no modelo. E vai definindo mais ele conforme a gente vai avançando no modelo. E vai definindo mais ele conforme a gente vai avançando no modelo. Eu acho que está ficando legal, para os primeiros passos do personagem, a gente já conseguiu sentir como vai ser esse personagem. Legenda por Sônia Ruberti